Eu gostaria de saber, dos três, qual é o jogador que vocês acham que brilham tanto em campo como vocês brilham no limite? E se tivesse que desafiar, qual seria deles, da seleção brasileira? Desafiar para uma luta ou para o futebol? Para uma luta. Coitado deles. É isso. Bom, eu acho que quem tem isso pra caramba que tem de bola são os meninos aqui. Mas o pouco que eu entendo de futebol, eu vejo muitos bons jogadores no Brasil. E é lógico que hoje eu ganhei a ascensão em total, mas eu tenho marcas fazendo coisas incríveis. Um pouco o nosso Zé Aldo aqui faz coisas incríveis, o meu Renan faz coisas incríveis no nosso total. Então, é saber isso. Acho que a Ano de Copa, acho que todo mundo está voltado para isso. A gente tem essa energia positiva voltada para a Copa, que eu acho que o país para, para ver, para assistir. E lógico, toda a torcida também. Mas tem grandes jogadores, eu acho que vai vir no Brasil, como o Messi, que para mim que eu sou muito fã dele. Eu chamo o Ronaldo, o Neymar também, que como você falou, é um cara que todos os mais brasileiros estão apostando. E eu acho desafiar difícil, a torcida é muito diferente. Mas, de repente, quem desaperna, porque o Zlatan Ibrovovich é um cara alto, na corrente, poxa preta, forte pra caralho também. Então, é difícil ali, mas não sai de juízo, mas eu acho que pega. Mas, acho que ele desaperna, como ele falou, ficou com o Neymar também, o Neymar é o cara. Ele é o cara que, com a poxa, com o fio, esse desse cara vai dar tudo certo pela noite. Eu acho que o Neymar é o cara que está em top no futebol brasileiro, não só para ver mais mão de galas, então, ele é o cara das mesmas.